E aí E aí E aí E aí Galera, vídeo novo se iniciando, Toguro Araro Hoje foi um dia bastante produtivo, ontem a gente Foi gravar um videozão de clipe De funk, dormi Pra caralho, 11 horas de sono, merecia Acordei cedo hoje, recebi uma propal, mano Tô indo, Toguro vai gravar outro video de clipe Esse cara tá como, pai? Tá voando? Tô brabo, pai. O brabo chegou Chegamos aí Tem aí o nosso cartaruguinha E duas pessoas ontem deram furo Pra no clipe, né, mano? Tô chateadão Ainda bem que elas vieram aí se desculpar, né? Oi, gente Vocês são gêmeas, velho Deixa eu ver, dá pra... Mais ou menos Deixa eu ver Parece um pouco, vai Mas se pegar, tipo assim, se ficar uma semana Tem que arrumar o cabelo Mas aí, o que vocês fazem, perdidas aí Conheceram a Casa Maromba Ah, o que vocês acompanham no Instagram? Os mineiros, como que é? Ah, a gente acompanha tudo Quem que passou mal ontem? Fui eu Então você não acompanha? Ela que acompanha? Ah, sim Eu fiquei com dor de cabeça É, dor de cabeça, assim Ficou com medo dos meninos te atacarem lá, sei lá Acho que deu um miguezinho Deu um miguezinho, né, mano? A gente tá aqui hoje Acho que deram um perdido ontem, mano Ah, já levaram... Fabrício Caralho, esse moleque não... Eles não precisam falar com ela pra tomar cuidado Tomar cuidado, né Mas aí, o que vocês acharam da casa? Eu gostei Pessoal muito bonzinho Bonzinho até um determinado momento Depois, cuidado Dá pra confiar nos meninos Mas vocês vão voltar de novo? Hoje vocês já estão indo embora pra casa? Já, tem que voltar Porra, mas vocês vão voltar mais vezes, hein? Se play a gente volta Então vamos ver Estão levando elas no clipe, galera Elas estão correria Vamos voltar pra... São Pedro, a cidade? São Pedro São Pedro, interior Ai, viado Tá colocando o GPS aí? Eu lembro, onde é agora? Estamos indo no cartório agora Acompanha Vou levar as gêmeas pra um baile funk, mano Qual a chance? Não dá pra atrasar esse busão, não? Depois tem só das sete Então, pode ser das sete? Ah, pra vocês curtirem lá, né, mano? Pode ser então Morou? Vamos ver qual que é isso aí Estou achando as colas de hoje Qual que é a diferença que vocês têm em básico? Tatuagem? Ai... Tatuagem Deixa eu ver o que você tem Hoje eu tenho todo Ai, meu Deus Mano, doeu? Não Mulher nunca dói nada, né, mano? É parto que não dói Tatuagem que não dói Dente pra arrancar que não dói Também não dói E a sua? Meu doeu, gente Uma girassol e uma cobra Pô, mamãe E tá acabando ainda? Qual é? Porque foi refeita recente? A cobra ou qual? Eu fiz depois da cobra Tentando só a direção Cabelo Mano, até agora Dá pra reconhecer um pouco, vai Já tô pegando já as manhas É Tem mais bochecha, eu acho Caramba, tipo de bochecha, não Vocês brigam muito, pô? Não Caralho, eu queria teu irmão gêmeo, cara Boa chance Do Ruro 2 aí Certo, mas eu tenho uma irmã que não parece comigo Muito mais linda Ixi, feia, coitada, hein Não é linda, velho Pior que é, é bonita Nem mais linda Tem duas irmãs lindas, velho Pois? Eu ia dar trabalho em vocês com um gêmeo Já pensou? Vocês já dão, né? Estou sabendo aí já Imagina vocês Engano os namorados aí, eu fiquei sabendo Ai meu Deus Estão com medo não, né? Duas gêmeas, pai, o que você acha? Cara, com medo de gravar o clipe com nós aí, ó Mano, o mundo tá perdido, pai Trago o vesgo pra... Pra cuidar do meu Marcos, olha o que ele tá fazendo Tá dando jim pras meninas, velho Tô usando a plataforma, né, pai Mas aí é o que? Deixa eu ver o que que tem aqui É jim, mano Estou dando a plataforma, né, pai? Também não tá, mano Olha lá Red Bulls do Tropical Olha só isso, pô Duas gêmeas idênticas Oi? Duas gêmeas idênticas, aí tem que escolher Não dá pra escolher, pai Não dá, pai Sai, para de... Não vai dar pra nada essa ideia do vesgo, não Estão se soltando 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 Oi? As gêmeas do rolê? As gêmeas do rolê, pai As gêmeas do rolê, vai... Bugou, já, né? Bugou, bugou Nunca vi isso, já viu, velho Nunca vi, nunca tanto Já viu alguma gêmea no bairro, não? Não, não Aí, ó, já que tá filmando Vou convidar as gêmeas pra encostar no meu bairro Deixa eu gravar aqui Deixa eu entrevistar Parece, parece? Parece, parece? É só pra você soltar mais um pouco, né? É... Vai, gêmeas! Vai, gêmeas! Vai, gêmeas! Vai, gêmeas! Vai, gêmeas! É, precisa soltar mais um pouco Vai, gêmeas! 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 É dois minutos. Pai, capricha? Você fez suco de uva? Não, fez suco de uva pras minas, pai. Ela que pediu. Ah, foi você que fez? Pô, capricha, rapaz. Ela pediu. Dá uma dosezinha maior aí. Fazendo cabelo aí, pai. Cabeleiro, pai. É, olha ele cá aqui, ó, louco. Vem com mais, brota. Vamos fazer um aí, eu tô abrindo. Dá pra ficar assim o meu, será? Deixa eu ver. Caralho, pai, ó, já. Desafio! Desafio ali pra deixar o cabelo do cabelo do cabelo, meu. Tô ficando careca, pai, que isso é bom, pai. Cabelo pra caralho aí, hein? É isso aí, rapaziada. Tamo gravando, a gêmea tá se soltando lá aos poucos, ó. Em três minutos você desenrolou até uns shorts jeans pra elas? Pai, o que a gente não faz, né, pai? Aqui é shape inexplicável, pai. Vamos ver. Escondeu ouro, velho. Você viu ali? Ela tava escondendo ouro, olha ali, velho. Vai, 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 vai. Bora, pai. Tô bebendo tepa, 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 aí. Vai, 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 vai. Ai! Que coisa é pra você, nós? E aí, Tock. Os judôs desceram agora. Vai! Opa! Opa! Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Cadê seu copo? Alguém perdeu o copo. Ah, bate isso aí. Divide o copo. E aí, pai, chegou cedo não, viado? Falei pra você colar que ia ter um trampando. 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 Tá, né? Tá com cara de triste, qual é? Ah, recebendo os bagulhos de casa ainda. Qual o bagulho? Da casa. Mudando. O Vesgo também não tá respondendo o ato? Só olha a atenção que o Vesgo tem lá, ó. Meninas, o que esse cara tá falando? Ele tá falando que ele tocalteou o homem. O Fabrício. É, o Fabrício. Fabrício. O que que você achou, Tog? 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 Eu mandei um... Eu mandei um... O Fabrício aqui e foi mal o Fabrício. Ele mandou um de job e um de direto. Caramba, pai. Acontece. Esse moleque aí dá trabalho, não dá não? Acontece. Ele tá aqui, ele tá aqui. Olha só. As minhas gêmeas já tão até na foto, mano. Tão se envolvendo aí mesmo. Caraca. Tô com fome, pai. Tem alguma coisa pra comer aí? Comeu um bagulho aí, pai. Rapaziada. Olha os MC do clipe aí. E aí, pai? Ae, o bagulho foi foda. Eu não bebo não, viado. Só na água. Você bebe, né? Um drink. Ae, e olha quem tava com nós nos clipes, que dançou, rebolou, jogou a bunda pra cima e pra baixo. As gêmeas. As gêmeas, é, pai. Matrou. Olha lá. Vai mandar um make-off pra nós, pai? Daqui a pouco já tá na bala pra vocês assisterem o canal. É, nós. Jeff, e aí? Vamos que vamos. Tô feliz aí, Toguru. Já foi, hein. Obrigado, hein, mano. Tudo junto, pai. Sem palavras. Chama. Tem que dar o negócio do MC Watch lá, pai. Trouxe lá, pai. Ele tá mó tristão, hein, mano. Vamos falar pra ele que não... Chama ele lá. Chama ele. O teu guru não conseguiu o seu dinheiro. Seguinte, rapaziada, é... O MC Watch tá com a dificuldade na casa dele de pagar lá. Não entendi muito bem. E a gente fez um trabalho aí pra gente ajudar ele, né. Então eu trouxe o dinheiro de duas mensalidades do aluguel dele. Tamo tentando ajudar o MC Watch aí, né. Ele tá no corre, ele tava trabalhando. Chamei ele pro clipão. Pra ajudar a imagem dele também, né. Tem esse lado social também, né. Pra gente ajudar todas as pessoas que tão junto comigo, perto de mim. E chama ele lá, pai. Fala pro guru não vai dar pra... Pra dar o dinheiro. Chama ele aqui, na real. Aí você grava, pai. Falando isso aí. Vou pedir pras meninas gravarem ali. Fala, pai. Fala, meu watch. Tem um bom assunto pra te falar, pai. Beleza. Meu watch. Tá gravando aí, pai? Fala aí, como é? Como é que tá a sua situação aí hoje, pai? Devagar. Tá com uma cara de triste. E aí, watch. Como é que tá a sua situação hoje lá, meu? Ah, tá um pouco difícil ainda, mano. Tá com uma cara de morto, de fruto. Tá tristão, meu. Ânimo aí, pai. Chamei você pro flipão e pra postar pra ver, mas não deu tempo, né? Também eu fiquei sabendo de última hora também. Tá trampando. Não pode parar de trampar, né? Vai correr. Tentar resolver em outra casa ainda. Você precisa de quanto pra hoje? A gente ligou. É... 1.400. 2.000 que posta. Dá pra dar ideia pra ele aí, pai? Tá. Então, pai. Tô agora que tá passando por uma situação meio difícil aí, né? A gente não vai conseguir te dar os 1.400 hoje não, pai. E se não der lá, o que vai acontecer? Vem, pai. Às vezes despejado. Tá despejado pra rua mesmo? Foda, mano. Tá difícil pra todo mundo, né, mano? É, foda. E eu tô fazendo o possível aí pra essa música só. A gente gravou o clipão do MC Watch. E tamo fazendo o possível aí pra fazer acontecer, né, mano? Escute o funk. Vai chantar o funk e vamos pra cima, velho. Vamos ver aqui, pai. O cara aceita cartão lá, né? Tá com nóis, velho. Quando você estourar lá, mano, lembra de que nóis existe aí. Relaxa, pai. Tamo junto, pai. Tamo junto aí. Fazer acontecer, na real, né? No meu canal é isso, mano. Eu mostro tristeza, eu mostro emoção, eu mostro verdade, eu mostro as ajudas, eu mostro as perdas, eu mostro quem me tacou pedra quando eu ajudei. Eu mostro tudo, mano. Então não é a questão de caridade, ah, vou gravar dando a caridade. Não, eu mostro tudo, mano. Eu mostro tudo que eu faço. Desde gravar o clipe dele, desde o cara que me apunhala, desde a pessoa que eu ajudo. E isso, mano, é pro seu coração tocar também, velho. Você pode ajudar todo mundo aí, né? Tamo fazendo o possível, pai. Sei que é o começo, vai adiantar dois meses aí. Vamos tentar apagar o restante aí, com isso produzindo no funk. E isso você trabalhando, pai. Tem quantos moleque lá pra sustentar? Três. Três filhos, pai. Vamos ver no próximo clipão aí, envolver os moleque nos vídeos lá, pá. Tem clipe vindo já? Tá música feita? Tem, tem. Mas já, o DJ já... Já tá finalizando, já. Então é isso aí, rapaziada. Hoje tivemos a oportunidade de conhecer as gêmeas aí, né? Gostou de estar com a gente aí? Eu ainda, gostei. O que você achou? Tipo, só ver por foto, né? O que vocês acharam aí? Demais. Primeira vez. A gente gostou muito. O Toguro do vídeo é o mesmo da foto? É o mesmo. É o mesmo da foto e o mesmo ao vivo? É até melhor, tá bom. Porra aí, ó. Tô felizão. Curtiram até um gin aí, se introsaram. Fiquei feliz de você estar introsando com a gente, né? Obrigada, Toguro. Pô, vai abraçar o cara mesmo, pô. Ah, mano. Moleque aqui, velho. Cê é louco? A gente, todo dia, a gente se sensibiliza com uma história. Você merece ser humilde, pô? Merece ser humilde. Ele é humildade. Eu fui na casa dele, pai. Todo mundo confere o vídeo aí que eu fui lá na casa dele. Eu, o Fabio Liss e o Ossé. A gente vê lá. Muitos julgam as pessoas, mas a gente não sabe da realidade da gente aí, né, pai? Tá aqui, ó. Um meninão que trabalha de puxador. Acorda cedo. Gasta umas três horas pra chegar, né, velho? A gente tem um negócio. Chega em casa pra não saber quanto vai ganhar no dia, né, velho? Porque o puxador é avaliável, né, pai? Às vezes você faz R$80, às vezes você faz R$200, às vezes você estoura, às vezes você faz nada. A gente vai pra casa assim, velho. Mas, velho, vida que segue, irmão. Vamos pra cima. Nós estamos aí. Se Deus puder, velho, ajudar e vamos. Só assim de frente, pai. Pra cima, pai. Pra cima, irmão. Eu agradeci primeiramente a Deus, segundamente, Tuguro. E terceiro, você, pai. A oportunidade, eu não te chamei lá na Santa Virgínia porque você não tinha potencial. Você falou que queria cantar, cantou, tá correndo atrás, tá com o seu canal lá, galera. Você que não acompanha, eu vou tentar ao máximo deixar o link do canal do MC Watch aí na descrição. Vamos fazer o possível pro menino de estourar, pô. Todo mundo que tem um dom, mano, merece ser reconhecido, merece ser visto. Esse é o lema do canal de 2020 pra cima, né? Quem tem o dom, merece ser visto, merece ser ouvido e ter dado a oportunidade. Como eu não tive a minha, né? Eu que corri atrás dos meus vídeos. No começo, eu tenho uma aguinha, pai. Vamos juntos. E essa oportunidade, eu vou falar pra você. Às vezes, tem pessoa que tá do seu lado, fala que acredita em você, mas não acredita, não te ajuda. Quando você canta pra ele, dá risada em você. Tem pessoa que tá do seu lado ali, pode dar sua quebrada. Da sua família. É isso, pai. Vai direto lá pra... Pra aluguel. Pra aluguel. Então vai lá que também eu vou desenrolar. Meu dia tá longo hoje. Partiu? Bora comer, gêmeas? Vai pagar um almoço pra nós ali? Merece, né? Pô, pior que a música é boa, né? Boa. Boa demais. Ó. Cheio de quebrada, viu? Cheio de quebrada. Porra, mano. Você precisa melhorar essa porra, vendo? Bora comer que eu tô com até dor de cabeça. O que você tá fazendo aí, brother? Num clipe de funk, mano. Mano, por você, você vem em qualquer lugar. Por você... Você é safado. É do seu interesse que você veio aqui, né? É do meu interesse. Eu peguei de meu bolso, filmado, pagando, porque eu comprei. É comprado pra subir seu Instagram, né, safado? É o mínimo, né, mano? Quem vai ganhar o fone vai ser vocês, não vai ser eu, ó. Não vai ficar pra mim, não. Eu queria... O meu, ó. Vocês viram aqui, ó. O meu é um oito, ó. Errado, ó. Resume, Fábio. Você comprou um celular pra fazer um sorteio no meu Instagram pra galera seguir vocês. É, ficou que divulgar no Instagram e agora não divulgou. Então... Seguinte, rapaziada, pra participar do sorteio, seguiu o Fábio lá, dá uma moral. O Fábio que é nosso parceiro desde o início, aí tá junto. Ele comprou o celular pra vocês, um iPhone 11 branco. Vai ser sorteado no meu Instagram. Seu único objetivo é seguir o Fábio. Só isso, quer seguir mais alguém? Então, rapaziada, o objetivo único é seguir o Fábio. Comprou um iPhone 11. Quem quiser dar uma força no canal, não é obrigatório também, mas tô pedindo pra vocês. Quem quiser conhecer meu canal pessoal, que muita gente me acompanha, mas não sabe porque tem um canal pessoal. O canal tá da La Fela, sei lá, meu canal, o nome é o nome. Então, muita gente não sabe o que eu tenho. Tem vídeos exclusivos lá, botando carro, treino, dia a dia. Enfim, tem muita coisa legal lá. Quem quiser conhecer meu canal, se inscrever também, dá aquela força. O canal tá pequeno ainda, mas tem que se interessar. Então, é isso, rapaziada. Vai rolar um sorteio. iPhonezão, vou marcar o dia, mas a princípio é só seguir o Fábio. Se você não segue ainda, segue lá o Instagram dele, sorteios no Instagram. YouTube, na moral, é pra nós. Tamo junto. Conhece ele? Dá 6 reais, hein? Não, não, mas... Eu já vi esse cara, mas não sei quem é. Não, Fábio, você só vê que você só conhece quem você quer, né? Não, Fábio, você só conhece quem você quer, né? Não, eu sou você só. Safado. Quem quer, mano, é ele mesmo. Você conhece ele, pai? Ele te conhece, aí. Desculpa. Desculpa, não sei hoje. Então, é isso. Vamos ver no que dá. É nóis. E aí, gostaram da sensação de estar no... Eu gostei, Jorge. Obrigada. Você achou legal? Só que agora vai ter que ter um desafio pra elas, né? Botar o shape, gêmeos shapeada, mano. Eu aceito. Eu super concordo. Pô, qual a chance de ter duas gêmeas shapeada? Será que vai? E você nunca treinou, qual foi? Eu treinei, mas faz, tipo, muito tempo. Eu não levei a sério, tipo, só mantive o peso. Você também não. Não treina, não faz nada? Não treino. E vocês saem com frequência, qual? Um pouquinho só. Um pouquinho, né? Todo frock, semana. Toda sexta tá lá. Toda sexta tá lá, né? Não, mas... É... Quem sabe, né? Dá certo. É, vamos lá, né? E aí, bateu o gin lá, alguma coisa? Bateu, ainda tá aqui. Pô, só um copo, mano. Um copo, mano. Falei pra você caprichar ainda. Eu caprichei, mas é que você também é um pouquinho dura na queda também. É... Eu sou muito fraga, Matheus. É culpa do mesmo. Ele colocou bastante gin lá. É, não colocou no banzinho, não. Só colocou ar de burro. Ar de burro. E é isso, galera. Depois do clipão, eu vou comer uma comida fit. Estou com fome. Está esperando o McDonald's. Nada. Arroz e frango aqui, ó. Franguinho com arroz. E aí... A primeira a comer, né? Ó, a primeira a comer. Eu tô aqui, ó. Nós estamos esperando comer. Agradece o seu dia aí, pai, por um agradecimento antes de comer. Deus, obrigado pelo pão de cada dia. E vamos desfrutar dessa bela comida que você nos deu. Obrigada. Obrigada, Leandro. Ai, tô curando. Ah, só agradeço. Obrigada. Ateu, velho. Obrigada pelo dia de hoje. Valeu a pena. Essa refeição ainda é melhor ainda. Nós, minha primeira refeição sólida também, galera. Quero agradecer a Deus por ter meu alimento, ter minha comida. Ter a oportunidade de estar ao lado de pessoas boas, né? E tudo que tá acontecendo na minha vida, conforme eu tô sonhando, conforme eu tô acreditando e fazendo. Obrigado pela oportunidade de poder realizar meus sonhos. Tamo junto, bora comer. Rolando o baile do Poderoso, galera. Tá lá, tá rolando o baile do Condizilla, né? E nós conseguimos o do GR6 aqui. E o Smith vai tocar também. Vamos ver qual é. Chegamos. Clipzão de fã. Clipzão não, show, né? Vamos pegar aqui, galera, ó. Tô esperando os meninos virem aí. Pegamos sete camarotes aí, ó. Baile poderoso. Quero ver eu errar, mano. Dózinha de whey no rolê, ó. Quem faz isso, pai? Vem com nós. Depois do rolê, vim comer um arroz de frango aqui na padaria Bela Paulista. Quatro horas da manhã. Quatro horas da manhã. Já já tem uma reuniãozinha marcada. A manhã tá pronta. Duas, tá bom? Vou levar um eizinho. Três exceções, né? Bater um bate-papo lá com ele. Partiu casa depois. Galera, eu tô finalizando o vídeo. Só quero lembrar que amanhã, quinta-feira, vai ter pré-estreia do meu primeiro clipe de funk, mano. Esse ficou o bailão. Lembrando que sexta-feira, nove horas da noite, vai ter o clipe no canal. Quinta-feira vai ter nós lá no lounge. Tumulto ano, camarote nosso. E vai ter um telão onde vai mostrar o clipe, né? Mas o clipe completo vai sair na quinta, né? No rolê, Sagrado Lounge. Vou deixar com o Instagram. Se é aqui de São Paulo, quiser ir lá, onze horas. Acho que vai ser vinte e conto a entrada. Depois consome lá o que você quiser. Então, mano, tô até perdido aqui que eu tô ansioso. Meu coração tá... Tem várias coisas vindo aí. Tem uma novidade pesada vindo aí também. Hoje eu fui lá no Primo Rico, pesado, né? Então, quinta-feira, onze horas da noite. Sagrado Lounge na Moca. O secretário de São Paulo brota. Tem o curso da entrada. Lá vem arrumado pro rolê, pai. Não vem com roupa de academia, né? Vamos tá lá aí o MCDN. Vai tá lá também ou... Tá lá pesado, mano. Pesado, mano. Vamos tá lá o rolê vai ser top. Vai descer o baldinho lá. Descer o baldão aí, mano. Baldão de água. E é nóis. Encosta. E lembrando que o clipe, Felaz, é sexta-feira, nove da noite, mano. É essa sexta, nove da noite. Acompanhe o link desse evento no Facebook. Tá aqui na descrição. Fideliza.